Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para recebê-los e para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando nesse momento em que os cuidados precisam ser redobrados e eu imagino que vocês já estejam aí com seu material nas mãos, no seu cantinho de estudos, tudo prontinho para a gente começar. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Nossa aula agora vai ser de ciências e nós vamos começar com uma mensagem, um texto que se chama O Viajante. E ele diz o seguinte, Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra na mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra, em volta do peito trazia vinhas penduradas e sobre a cabeça, equilibrava uma abóbora pesada. Pelo caminho, encontrou um transeunte e perguntou, Cansado viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então, ele jogou fora a pedra e se sentiu muito melhor. Em seguida, veio outro transeunte, uma pessoa que estava caminhando, que lhe perguntou, Diga-me, cansado viajante, por que carrega esta abóbora tão pesada? Estou contente que tenha me feito essa pergunta, disse o viajante, por que eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então, ele jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho, com passos muito mais leves. Um por um, os transeuntes foram avisando-o a respeito de suas cargas desnecessárias e ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema dele? A pedra e a abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Uma vez que as viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas bem depressa e já não se sentia mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. E essas cargas podem ser pensamentos negativos, acreditar que não existe saída, culpar e acusar outras pessoas pelos seus erros, pela sua vida, auto-piedade, se achar sempre o coitadinho da história. Ou, ainda, culpar-se por coisas que não poderia ter evitado. Será que você está carregando algum desses pesos sem perceber alguma dessas cargas? Então, pare, pense um pouquinho, observe a sua vida. E se você estiver carregando algum desses pesos, faça que nem o personagem da história, se livre desses pesos e siga a sua vida livre e mais leve. Essa é a nossa mensagem de hoje, com a qual nós vamos iniciar a nossa aula. Eu espero que ela possa te ajudar de alguma forma aí na sua vida. Então, vamos agora para as perguntas iniciais que vão nos direcionar para o assunto que nós vamos estudar hoje. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Então, nós não vamos ter tantas perguntas assim, mas nós temos uma importante. Você lembra os assuntos que nós estudamos no eixo identidade? Nós tivemos um tema, identidade, e nesse tema nós tivemos vários assuntos. Você lembra quais foram esses assuntos? Lá no início, quando nós começamos essas aulas, aqui pelo canal da Secretaria e pela TV, nós vamos relembrar essas aulas. Elas tinham a ver com as características do nosso corpo e que fazem parte de quem nós somos. Nós vamos relembrar na aula de hoje. Se você, por acaso, não lembra, não viu essas aulas, nós vamos relembrar hoje. Então, fique tranquilo que nós vamos fazer essa revisão. Para começar, identidade, que foi esse tema, é o conjunto de características de uma pessoa. Aquilo que o define. Então, esse sendo o nosso tema, em ciências, sob esse eixo identidade, sob esse tema gerador, nós estudamos as partes do corpo, as fases da vida, o autocuidado, falando da higiene pessoal, o autocuidado, falando da alimentação saudável, e também falamos sobre a relação entre o corpo e a nossa identidade. Nós fechamos esse tema falando sobre essa relação, né? Qual a relação que o corpo tem com a nossa identidade. Então, nós vamos lá relembrar cada um desses assuntos. Primeiro, nós estudamos as partes do corpo. Nós aprendemos que o corpo humano tem um padrão para todas as espécies. Então, para toda a espécie humana, melhor dizendo. Então, todos os seres humanos vão ter esse mesmo padrão. não tem, a menos que tenha alguma deficiência, ou que tenha sofrido algum acidente, que aí não tem alguma dessas partes. Mas, no geral, todos os seres humanos que pertencem a essa espécie vão ter essas partes do corpo, que são cabeça, tronco, que é dividido entre tórax e abdômen, os membros superiores, que são os braços, braços e mãos, e os membros inferiores, que são as pernas e os pés. Este corpo, que é o corpo padrão para os seres humanos, que é o corpo que é estudado, tem as suas partes, e cada parte recebe os seus nomes específicos. E também abrigam os sistemas e os órgãos responsáveis por funções diferentes. Então, cada parte tem o seu nome, ele é dividido em partes. Assim, justamente para facilitar o estudo, e principalmente porque cada parte vai ter uma função diferente. A cabeça tem uma função diferente dos membros, o tronco também tem uma função diferente. Nessa aula, nós estudamos que no tronco, por exemplo, ficam os nossos órgãos vitais, o pulmão, o nosso sistema digestório, que faz a digestão do nosso alimento, os membros que fazem com que a gente se equilibre e que a gente se movimente, e a cabeça que guarda o nosso órgão mais precioso, que é o cérebro, e que também é responsável pelos sentidos que nós temos, visão, audição, olfato, paladar, e que fazem com que a gente possa perceber e entender o mundo à nossa volta. Então, nós estudamos essas partes. Se você quer saber mais, então procura essa aula lá no canal da Seduc. Então, vamos seguir em frente agora, falando sobre as fases da vida. As fases da vida também fazem parte da nossa identidade, porque nós passamos por cada fase e vivenciamos cada uma delas e cada uma dessas experiências vai ficando na nossa memória. Então, nós aprendemos que todos os seres vivos passam pelo início e o fim da vida. Mas entre esses dois marcos, a vida é dividida em fases. E nos seres humanos, essas fases foram divididas em infância, adolescência, idade adulta e velhice. Essas quatro fases que marcam a vida do ser humano, em que foram divididas a vida do ser humano. E aí, nós vamos relembrar um pouco sobre cada uma dessas fases que foram estudadas na nossa aula sobre as fases da vida. A infância é a primeira delas, porque ela vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. É o momento de crescimento do corpo e o desenvolvimento mental e social. E realmente é o que acontece, né? O bebezinho, quando ele nasce, ele tem ali cerca de uns 40 centímetros, mais ou menos. Imagine aí, depois, quando chega aos 11 anos, a criança tem mais de um metro, entre um metro, um metro e vinte, por aí. Imagine aí, realmente, aconteceu aí um crescimento desse corpo. E tudo isso é relacionado ao hormônio do crescimento, né? Chamado hormônio do crescimento, que é a melatonina. E esse crescimento acontece nessa fase da infância. Ainda se prolonga pela adolescência, mas a infância é o momento em que o corpo se desenvolve e cresce mais. E também acontece o desenvolvimento mental social e social, que é quando a criança vai aprender como se comportar, aprende os movimentos do seu corpo, aprende a andar, a falar, a ler, a escrever, e todas as habilidades que precisa para sobreviver e para viver em sociedade. Então, aí acontece realmente um grande desenvolvimento. A adolescência é a fase seguinte. Ela vai, então, dos 12 aos 20 anos de idade. E é a fase em que o corpo se prepara para a vida adulta. Ocorrem muitas transformações na mente também. Então, a criança, primeiro, ela cresce na infância. E aí, depois que ela já cresceu, ela vai crescer só mais um pouquinho na adolescência. Mas o ponto mais importante que acontece na adolescência é a transformação do seu corpo para ser um adulto. É aquele corpo que era infantil vai se transformar em um corpo adulto preparado para ser responsável por uma família, para se reproduzir. Porque a nossa espécie, para continuar vivendo sobre a terra, precisa se reproduzir. E a natureza já sabe o que fazer. O nosso corpo, durante a adolescência, se transforma e se prepara para isso. E aí ocorrem as mudanças no corpo da menina, vai crescer os seios, tem a primeira menstruação, que vai tornar ela apta a gerar um filho. Nos meninos também, ele também vai ter, vai se tornar apto a gerar um filho, podendo produzir sêmen. E também no seu corpo vai ocorrer o crescimento de pelos, vai ter barba. e pelas, em várias partes do corpo, além do maior força muscular e crescimento realmente em altura, em força, enfim, em outras transformações que nós vimos mais detalhadamente lá na aula sobre as fases da vida. E aí, nessa fase, também ocorrem algumas transformações na mente, porque também essas transformações na mente são decorrentes também dessa oscilação de hormônios. Para que ocorram essas transformações no corpo, são liberados vários hormônios em grande quantidade no corpo da pessoa, durante a adolescência, no corpo do adolescente. E essa quantidade de hormônios também exerce uma grande influência na mente, no desenvolvimento mental da pessoa também. E aí, ocorrem essas transformações para que ele se torne, é levado a se tornar uma pessoa também mais responsável para que se torne um adulto. Toda essa transformação da adolescência é para que aquela pessoa se torne um adulto. Agora, vamos para a próxima fase, né? É a fase que vem depois da adolescência. Ele passa por aquelas transformações da adolescência para chegar na vida adulta, na idade adulta. ela se inicia aos 21 anos de idade. E as mudanças da adolescência, então, já se estabilizaram, Aquela chuva de hormônios já cessou, já se estabilizou. E aí, então, a responsabilidade aumenta bastante. Não há mais aquela preocupação com as mudanças do corpo, a preocupação agora é com as mudanças que ocorrem na vida, porque é geralmente nessa fase que as pessoas vão estar buscando a sua carreira, formando uma família, escolhendo o que querem para a vida e assumindo essas responsabilidades. Então, na idade adulta, já é um momento em que as pessoas já estão preparadas, né? espera-se que já estejam preparadas tanto no modo natural, físico, como também na parte mental para seguir o rumo da sua vida. E por isso que eu trouxe essa imagem aqui das profissões, porque é na idade adulta que nós vamos construindo a nossa vida, a nossa carreira, porque essas mudanças da adolescência já não são mais uma preocupação nessa idade. Elas já passaram e as mudanças hormonais também já não causam essa mudança mudança assim tão grande nos pensamentos e na rotina das pessoas. E por último, vem a fase que se chama de velhice, terceira idade, melhor idade, e que aqui no Brasil o estatuto do idoso diz que a terceira idade começa aos 60 anos. E aí também os hormônios são responsáveis por levar o nosso corpo assim a chegar a essa fase. Por quê? Ocorre uma baixa dos hormônios que vão causar essas mudanças no corpo. E aí os cabelos vão ficar brancos, os músculos vão ficar mais flácidos, as rugas vão aparecendo na pele e tudo isso é um processo natural. Porque quando chega a velhice quer dizer que aquela pessoa não precisa mais cumprir o seu papel de ser responsável por se reproduzir, por estar sendo produtivo e trabalhando, a pessoa já cumpriu esse papel. E justamente por isso os idosos merecem todo o nosso respeito. porque já passaram por todas as outras fases, já cumpriram o seu papel na sociedade e também na natureza. Nós acreditamos que ao passar por todas as outras fases, já estão aptos a receberem de nós todo o respeito que merecem. mesmo que a pessoa ainda esteja trabalhando nessa idade, não quer dizer que ela não esteja nessa fase. Mesmo que o idoso queira trabalhar, continuar ativo, isso é até bom e não deixa de ser idoso e ter os seus direitos assegurados. ok? Então, essas são as fases da vida que nós estudamos, um resumo aqui, bem breve, e que você pode encontrar mais informações na aula completa. Agora, nós vamos falar sobre autocuidado. Nós tivemos duas aulas nessa perspectiva, mas, primeiro, vamos relembrar o que é autocuidado? Autocuidado é um conceito abrangente, ou seja, pode ser entendido de várias formas, mas ele é relacionado com as ações que as pessoas realizam individualmente com o objetivo de preservar a saúde ou prevenir a doença. E essa definição é da revista mineira de enfermagem. Então, o autocuidado não pode ser uma ação coletiva, é uma ação individual. Então, eu tenho autocuidado porque é o cuidado comigo mesmo. Você tem autocuidado porque é o cuidado com você mesmo. É o cuidado da pessoa consigo mesmo, preservando a sua saúde ou prevenindo doença. Normalmente, quando a gente ouve falar em autocuidado, a gente relaciona, vê essa palavra relacionada a cuidados de beleza, tratamentos de pele, de cabelo, mas não é exatamente só isso. Não é só isso. Também é preservando a saúde e prevenindo a doença. Então, o primeiro aspecto do autocuidado que nós vimos é a higiene pessoal. higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente, como por exemplo, tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, etc. Esses cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que os micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no corpo e causem doenças. Assim, o corpo se fortalece, fica limpo e saudável. A higiene pessoal faz parte da identidade de quem cuida de si mesmo. E atualmente, por exemplo, nós temos visto que a higiene pessoal tem sido uma ferramenta muito poderosa no combate contra doenças, principalmente contra o coronavírus, que tem sido uma doença muito prejudicial, muito grave. A higiene pessoal, que é o ato de lavar as mãos, por exemplo, tem ajudado a prevenir essa doença. Então, quando a gente faz essas atitudes, quando a gente toma essas atitudes e constrói esses hábitos de higiene, nós estamos cuidando de nós mesmos. Por isso que essa aula estava dentro desse assunto de autocuidado. E aí, nós estamos fazendo com que o nosso corpo esteja livre de germes, de bactérias, evitando que eles causem doenças contra nós. então, não se trata de uma questão de beleza, de uma questão de estar bonito, nada disso. É uma questão de saúde, de estar saudável. Quando falamos de alimentação saudável, nós conhecemos os tipos de alimentos. E aí, os alimentos podem ser de quatro tipos. Primeiro, são os alimentos in natura ou naturais, que podem ser partes de animais ou plantas em estado natural. Por exemplo, uma carne que você compra no mercado, os ovos, as verduras, frutas, que nós consumimos do mesmo jeito que eles estão na natureza. Uma fruta que a gente compra, ela vem para nós, chega na nossa mesa, do mesmo jeito que ela estava lá na natureza. Uma carne é a mesma carne que estava lá no animal quando ele estava vivo. Os ovos também, o mesmo ovo que estava lá na granja é o ovo que nós compramos. Então, esses alimentos são chamados de in natura. Os minimamente processados são outro tipo. São alimentos submetidos a algum processo, mas sem adição de substâncias. Ou seja, ele foi embalado, foi lavado, foi separado, foi ressecado, defumado, algo do tipo, mas não se colocou nenhuma substância nele. Os processados são alimentos produzidos pela indústria com adição de sal, açúcares ou outras substâncias. Por exemplo, conservas, defumados, se tiver algum tempero nele, pães, macarrão, aí já são todos alimentos processados, porque a gente não encontra ali só o alimento natural, também tem outras substâncias. e os ultraprocessados são aqueles que passam por vários processos e pode ter pouco ou nenhum alimento inteiro na composição. São formulações industriais. Por exemplo, salsicha, macarrão instantâneo, salgadinhos, sorvetes, etc. Ali nós não temos mais nenhum indício, nenhuma presença do alimento natural. E muitas vezes ali nem existe o alimento natural, são substâncias químicas que são ali misturadas e são colocadas para a gente como se fosse alimento. Esses são os ultraprocessados. Então nós temos esses quatro tipos de alimentos e aí nós vamos ver alguns tipos agora. Se você já assistiu a aula você já sabe. Aqui nós temos um exemplo, uma batata frita. Que tipo de alimento é esse? Se ela estivesse sem sal, que tipo de alimento é esse? Innatura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado? Vamos ver? É um alimento processado porque ela já passou pelo processo de fritura então ali já tem o óleo já tem o sal já tem outros elementos nela. Agora o salgadinho que tipo de alimento é esse? Innatura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado? Qual das quatro categorias você acha que pode ser? Ainda a gente pode ver nele algum tipo de do alimento, algum indício do alimento? Dizem que ele é feito de milho. A gente pode ver o milho ali presente nele? Não, né? Então ele é o que? Ultra processado. E agora nós temos aqui o camarão seco, aquele que a gente compra, né? Para fazer caruru, para fazer acarajé, qual tipo de alimento ele vai ser? Nós estamos vendo aí que ainda tem o alimento, mas ele não é o mesmo camarão que foi pescado ali fresquinho do mar. Então ele já é um alimento processado. Se você respondeu assim, então acertou. E por último, os pimentões que estão lá no mercado para a gente comprar bonitinhos, praticamente do mesmo jeito que vieram da natureza, eles são o quê? Qual tipo de alimento? In natura, porque eles ainda estão na mesma forma. E quanto mais natural é aquele que a gente compra na feira, né? Porque às vezes o do mercado ainda passa por uma lavagem, às vezes colocam algum produto para ele ficar assim bem brilhante e aí já não é tão natural assim. Mas vamos em frente. E por último, nós falamos sobre a relação entre corpo e identidade. Nós aprendemos que o corpo é um espaço individual que é um espaço ocupado pelo nosso corpo ao redor dele e o que pode ser alcançado pelos seus membros. Então, o nosso corpo ocupa esse espaço e ele não deve ser invadido por outras pessoas sem permissão. Então, uma pessoa que chega muito perto de você ou que gosta de conversar tocando perto de você, que quer te abraçar, te beijar sem permissão, isso não é correto, não é legal. Porque a pessoa deve respeitar o nosso espaço individual que é o espaço ocupado pelo nosso corpo. O nosso corpo também carrega uma herança genética que é um conjunto de informações que está gravada em nossas células escritos no nosso código genético desde a nossa formação no ventre da nossa mãe. Então, nós temos essa herança que também faz parte da nossa identidade. E ele é também uma construção social. Como assim, Pró? É uma forma de ver, de respeitar, de representar o corpo humano através dos padrões e dos conceitos construídos ao longo da história. E por isso essa construção social pode mudar de país para país, de cultura para cultura. então, em alguns lugares, por exemplo, algumas partes do corpo vão ser normais, ser mostradas. Por exemplo, aqui a gente pode, é normal uma pessoa sair de short, mas em outros lugares a pessoa usar short é muito desrespeitoso. Em alguns lugares, por exemplo, as mulheres não podem mostrar parte nenhuma do corpo, só os olhos de fora. Então, o corpo, a forma de ver, de respeitar, de representar o corpo também é uma construção social e que faz parte da identidade de cada um influenciado pelo ambiente em que a pessoa vive. Agora, é com você. Hoje, você relembrou as aulas que nós tivemos no eixo identidade nesse tema gerador. Olha só quanta coisa que você já aprendeu. caso você tenha perdido alguma dessas aulas e você queira saber mais, é só você procurar no canal da Seduc para você revê-las. Parabéns por ter continuado comigo até aqui. Um abraço para você e fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!